E eu estou certo que muitas vezes, no pensamento das pessoas, que elas tentam fazer cura divina e assim por diante, uma grande coisa fora de alcance, uma coisa bem distante, se eu pudesse somente alcançar isso, poderia você imaginar Jesus dizendo, agora deixe-me verificar minha fé e ver se eu tenho suficiente fé para fazer isto, ver se eu terei que jejuar por um tempo para ver se eu terei suficiente fé para fazer isto. Ele estava perfeitamente inconsciente da fé que ele tinha. Ele apenas falava e sabia que seria assim. Do mesmo modo que vocês vieram de seus lares hoje, vocês provavelmente desejam retornar aos seus lares. Disseram às suas esposas ou aos seus amados, eu estarei de volta logo depois do meio-dia. Como vocês sabem que vocês estarão? Você não tenta perguntar a si mesmo, eu tenho fé suficiente para ir para casa? Eu tenho fé suficiente para dirigir meu carro? Você simplesmente inconscientemente Liga a sua chave E sai dirigindo E vai para casa Está vendo? É a fé inconsciente que faz isso Essa é a maneira que é em Cristo Nós simplesmente inconscientemente Apenas dizemos Essa é a sua palavra Isso simplesmente resolve o assunto Não resta mais nada E segue adiante É assim que eles ficam santos Apenas dizemos Apenas dizemos Apenas dizemos Obrigado.